Vamos falar com o cara que vê o oposto disso, né, normalmente. É, exatamente. A gente vai falar dessa semana aí. Que vê o copo vazio, né? Isso, uma semana de rodada no Campeonato Brasileiro. O Atlético joga na quarta já contra o Juventude. Curitiba pega o São Paulo na quinta-feira. É isso aí. Para você ficar por dentro de tudo que vai rolar, o nosso Robson de Lázaro, eu estava brincando, ele sempre vê o copo cheio, independente de qualquer coisa. O que tem no copo, né, Dalinha? Não é isso, Dalinha? Depende do que tem no copo. Ah, entendi. Boa, gostei dessa estratégia. E como vocês podem ver, o nosso Robson de Lázaro está de novo no nosso estúdio de vidro, utilizando de toda a estrutura que a Rede Massa tem a dispor, né, Dalinha? Bom dia. Com certeza. Bom dia para você, Kelly, para o Mauro, para o ET, mais ou menos. Bom dia, não estou muito afim de papo com ele, não. E um abraço para todo mundo que curte o show de bola em casa. Uma boa semana para todos. Então vamos começar falando pelo Curitiba. A gente viu na reportagem, trouxe um ponto bem importante lá do Ceará, empatou com o Fortaleza, apenas o segundo ponto somado pelo Curitiba fora de casa, pelo menos até hoje à noite, segue no G4 da competição e chega embalado aí para dois jogos seguidos, o Couto Pereira, quinta contra o São Paulo, domingo contra o Palmeiras. O Morínigo não conta com o lateral direito, Natan Mendes. Estreou pelo coxa contra o Ceará, mas ele pertence ao São Paulo, está emprestado, não pode enfrentar o tricolor do Morumbi. Natanael, que voltou de lesão, ficou no banco, jogou parte do segundo tempo no jogo com o Ceará, tem tudo para retomar a titularidade nessa partida. Porque o Matheus Alexandre segue de fora, o Léo Gamalho segue de fora, mais uma chance para o argentino Adrian Martínez, que marcou o gol do empate no último sábado. E o Morínigo tem uma preocupação, uma expectativa para a semana sobre o William Farias, o volante do coxa que, aliás, faz aniversário hoje. Teve um problema muscular, está passando por exames e vai saber se tem condições ou não de enfrentar o São Paulo na quinta-feira no Couto Pereira. Mudando de lado aqui na cidade, vamos falar agora do Atlético. Furacão veio desse empate com o Santos, manteve a invencibilidade com o Felipão, perdeu um pouquinho ali do fôlego, né, porque vinha de várias vitórias consecutivas, mas segue posicionado na parte de cima da tabela e joga duas vezes fora de casa. Quarta, Juventude em Caxias do Sul, domingo, Fortaleza lá no Ceará. O volante Christian tomou o terceiro amarelo e fica de fora. Tendência, favorito para ser o titular, é o Leo Cittadini. O Canóbio segue na seleção uruguaia, que está disputando amistosos aí nessa data FIFA e não pode atuar neste jogo. Então, essa é a expectativa da manutenção da base, somente com a saída do Christian, a entrada do Cittadini. Vitor Roque se apresentou à seleção sub-20 e também não joga nas partidas dessa semana. É isso, valeu! Valeu, Delia! Obrigada pelas informações. Mas que estamos com o que da praça é nossa mesmo, não parece? Você acha que parece? Ali, as negocinhas atrás. Eu também acho que não tem nada a ver. Nada a ver! Pois é, não tem nada a ver mesmo. Nada a ver!